Levou a gente lá para o patriota, onde o Fábio Simão e o Benício Tavares arruda, fraga arruda para a sua gente. Entendeu? E isso para a gente é uma vitória, né? Porque ganhar uma legenda no tempo desse, nas nossas eleições pesadas dessas, não é fácil, viu gente? Então é o seguinte...